E aí rapaziada, bom dia, firme mesa, todo mundo na paz pra aí, todo mundo de boa? Isso aí, espero muito que sim. Olha o bonitão aí já no reflexo aí, só que não né? Bora começar a segundona. Acabei de coletar o trampo aqui. E agora a gente está indo para... Pará, Pará, Santa Mônica. E eu vou, 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 vou por aqui. Vou pegar aqui a A10. Faz uma entreguinha, essa aqui é pertinho, não é muito longe. Logo ali. E aí, como é que foi o final de semana de vocês aí? Bem que esse vídeo aqui sobe aí um pouquinho atrasado né? Tipo, dando uns dois dias de diferença aí. Tem mais dois vídeos aí pra lançar antes desse. Que entrou o final de semana, né? Vamos ver se a gente começa a postar aí com... Tem que ser quatro vídeos por dia. Mas é aí, como é que foi aí o final de semana aí, tudo certo? Conversaram com o pessoal aí, se divertiram, com a família. Conversaram com a família, passaram o tempinho, churrasquinha, cervejinha, coquinha. O pessoal ficar em casa de boa, vendo vídeo, assistindo TV. Relaxando. Meu final de semana aí foi ótimo, graças a Deus. Sabadão aí, ó. Peguei a moto do Leandro aí pra ir atrás de escapamento, né? E... Foi esse meu sábado, né? Aí depois passamos lá, ficamos trocando ideia um pouquinho. O Leandro chegou do serviço. Foi bem de boa. Tudo bem, graças a Deus. Sabadão. Domingão também não foi feito muita coisa. A gente saiu tomar café aí. Eu, Leandro... Lógico, a esposa dele, a Tarta, a Bianca, o Felipe, a Joyce. E... Logo após o café que a gente tomou aí, a gente já caiu lá pra lavar. A moto. Eu não lavei a moto porque já tinha jogado uma aguinha nela meio que por cima aí. Então, aproveitei pra lavar o carro que a minha esposa foi junto. Que desde a época da neve lá, a gente até lavou o carro, né? Mas lá vamos naquela máquina... Aquela máquina rápida, né? Olha, sem margem, cara. Esse carro é muito bonito, cara. E... Então, a gente foi lá pra dar um trato, né? Então, eu meio que animei a esposa a lavar porque ela não queria lavar. Então, eu já lavei. O Leandro também deu uma ajudinha lá. Deu um tratinho por fora. As rodas estavam imundo. Aí, já lavamos a roda e tal. A hora que eu passei lá pra deixar a moto pra secar, o carro pra secar. Aí, a tarde já foi secando o carro e tal. Já foi dando um tratinho por dentro. Já foi dando um tratinho por dentro lá do carro. Passou o aspirador e tal. Apesar que não tava muito sujo. Aí, eu já limpei os vidros do carro por dentro, por fora. Só passando um paninho aí mesmo. Tá um pouquinho sujo. Já era. Aí, o Leandro também já aproveitou. Já desmontou a moto dele. Já tirou uma peça lá. Ah, e por fim, tive com o Dennis lá na... Em Orange County, né? Que ele... Como ele trocou de carro aí. Deixou o carro dele antigo lá em Orange County. A gente foi lá pra buscar. Tinha furado o pneu, né? E no meio do caminho, ele fez uma entrevista comigo aí. A primeira parte. Se Deus quiser, logo, logo. A gente já faz aí a segunda parte da entrevista. Ele foi entrevistar eu, né? Foi fazer uma entrevistinha aí comigo aí. Dentro do carro. Que tinha umas 35 milhas, mais ou menos. Pra ir até lá. E a gente foi trocando ideia. Confere aí. Não sei quanto ele vai postar aí a primeira parte. Então, vocês conferem lá no canal dele. Vermeza? Aí, quando eu voltei. O Leandro ficou lá mexendo na moto. Quando eu voltei. Ele já... Já tava bem escuro. A gente tinha colocado a moto na rua pra dar um trato. E... Por fim, ontem mesmo foi mais pra limpar. Tirar tudo. Aquele óleo. Aquela terra grossa da moto, né? Ao passar dos tempos aí. As pessoas não vão dando um trato aí. Não vão na moto ou no carro. E vai encardindo, né? Então, nada mais pra... A gente fez lá. Foi pra desencardir. Que que é isso? Uma Cura? Ou é o NSX mesmo? Acho que é, né? Uma Cura NSX. Da Honda, não sei. Da hora, né, mano? Baixinho. Lembra que é o carro que o Ayrton Senna pilotou aí na... A gente foi em Interlaces. Que ele deu um acelerado pro bagulho. Da hora. Isso aí. Nosso domingo foi isso aí. Aí, o Leandro acabou cedo lá. Por fim, a gente ficou mais na... Trocando ideia ali. Uma horinha, duas horinhas ali. E quando era oito horas, já tava em casa. Já recolhido. Recolhido. Essa luva tá muito pequena na minha mão, galera. Tem que pegar e dar um fim nessa luva aqui. Aquela outra lá furou, né? O dedão. Só que essa aqui também é esmol. Aí você abre a mão, ela... Segura os dedos. Tem uma outra na mochila aí, que depois eu vou colocar. Então é isso aí. Bora começar esse segundo dom aí. A semana, né? Iniciar. Que Deus nos abençoe. Que dê bastante serviço aí pra gente. Que nos proteja sempre. Né? E... Que ilumine a nossa semana aí, né? Que seja aí do jeito que a gente tá planejando aí. Certo? Então tá bom, então. Isso aí, rapaziada. Vou fazer já, logo em seguida aí, o... O vídeo de dica, né? Na hora que eu pegar uma... Um pouquinho mais longe aí pra ir poder trocando ideia com vocês aí. E... Vamos ver qual que vai ser a dica de hoje, hein? Então, não perca. Eu fico ligado aí no canal aí. Logo em seguida aí, o... O vídeo... De dicas. Ou até mesmo uma observação aí interessante. Como eu fiz aí da... Da Lyft, né? Porque, bem ou mal, a Lyft precisa dos mesmos documentos que precisa da Uber. Só que tem um esqueminha aí. Pra vocês fazerem. Pra ser aprovado aí na... Na Uber também, né? Certo? Confere o vídeo lá que vocês vão gostar. Então é isso aí, então, rapaziada. Abraço e até qualquer momento. Até já. Fui! E aí, rapaziada? Firmeza? Voltando aqui com mais uma parte aqui. Comentar com vocês o que acabou de acontecer, mano. Tavam parados no semáforo assim, né? Vendo que eu não tava gravando ali. Eu ia começar a gravar, mas... Vocês vão ver pela situação aí. Nem pensei na hora. Parado no semáforo. Atrás de um carro. Aí o maluco pegou e... Abriu o semáforo, né? Aí tinha um carro na minha frente. Tinha outro carro do lado direito. A hora que você abriu o semáforo. Isso daqui ficou parado. Peguei e segui assim. Cortei. E acelerei, né? Mas, na minha opinião, eu não acelerei forte, entendeu? Eu tava ali dentro da cidade. Dentro da cidade eu não gosto muito de ficar acelerando meio forte aqui, né? Foda. Só que... Vai vendo. Peguei e acelerei. Primeiro, de boa. Segunda, terceira, quarta. Aí fui mandando marcha. Pra cima, pra baixo. Pra cima, né? Devia estar ali seus 35, mais ou menos. Quase 40. Daqui a pouco só escuta o barulhinho. Uh! Ah, mano. Olhei no retrovisor assim, ó. Policial de moto, mano. Já chegou, já... Grudou na cola do Leonel e... Foda, né, mano? Aí o maluco já chegou assim, pá. Já descontei. Desliguei a moto, né? Dei setinha, desliguei a moto, pá. Parei. Fiquei sentado em cima da moto. Abri a viseira. Tirei meu óculos. Não, não tirei o óculos. Fiquei com o capacete e tal. Só tirei a luva. O policial já chegou desse jeito, ó. Viu? Posso ver sua habilitação, fazendo favor? Você é minha habilitação? Sim, claro. Cadê sua driver, Lice? Ah, tá aqui. Catei a driver, Lice. Traguei pra ele. Ele pegou e falou assim... Sabe por que que eu tô te parando? Falei, não, senhor. Falei, sim. Porque você saiu meio forte ali do... Do semáforo, né? Você sabe quanto que é a velocidade aqui? Falei, assim. Ah, aqui é 30, né? Aí ele pegou e falou assim... Exatamente. Você tava nos 40 ali. E aí eu já perguntei pra ele, assim... Mas o senhor me pegou com o radar? Se não, eu tava atrás de você. E é mentira, mano. Porque ele não tava atrás, cara. Vai vendo por que que eu... É mentira essa porra. Que hora que eu tava passando ali na avenida... Do outro lado da avenida, ele tava passando de moto. Tinha trombado três policial de moto. Três. Três. E... O primeiro, eu parei do lado, cumprimentei ele. Como é que vai, mano? Eu falei... Bom dia, oficial. Bom dia. Tudo bem. E acabou, né, meu? Ficou sendo lado, lado a lado. E na hora que eu deixei esse maluco aí, o maluco foi lá, deu a volta, né? E foi embora pro outro lado. E eu tocando ali na avenida, ali na Colorado. Tocando na Colorado. O policial vindo de encontro, só que do outro lado. Tipo, lá do outro lado da pista, lá, ó. Ah, a hora que ele passou, eu peguei e cumprimentei, né, meu? Cumprimento todo mundo que vejo de moto aí, né? Parei também. Não vou cumprimentar mais, mano. Não cumprimento mais. Não pelo fato de, de ser, ah, ser polícia. Não, eu não vou cumprimentar mais. Porque, tem certeza que ele achou que eu tava cumprimentando ele porque eu não tinha carta, mano. Sabe quando você tem aquela impressãozinha lá no fundinho que você fala assim, meu, o cara não me parou à toa, cara. O cara não me parou realmente porque veio atrás de mim, entendeu? Porque ele tava lá do outro lado. Por que quando eu cumprimento ele, ele pegou e voltou, fez o balão e voltou? Errado, né? Coisa estranha por trás disso. Mas, firmeza. E ele pegou e falou assim, então, você tava nos 40 por hora. Pedir desculpa, né? Eu falei assim, ah, sorry, né? Ele, cadê o registro de sua moto, né? Dá o registration e seguro. Fale assim, nossa, tomei uma mutinha de velocidade. Oh, beleza. Começando a segunda firmeza. Dei o documento pra ele, né? O registration. Só que o registration da minha moto ainda não chegou, né? Eu tô com aquele provisório de 30 dias, né? Que já passaram de 30 dias porque eu comprei a moto em novembro, né? Novembro, é. Foi em novembro que eu comprei a moto. E firmeza, né? Dei isso aí pra ele. Eu falei assim, ó, o meu seguro tá no meu celular. Posso te mostrar pra ele? E eu imprimi, mas eu acho que tá debaixo do banco. Eu falei assim, ah, não vou arrancar o banco, né? Mas faço mostrar pra ele no celular. Eu falei assim, ah, posso mostrar pra você? Tá no meu celular. Pode ser? Ele falou assim, não, pode. De boa. Aí ele foi lá, tal, tal. Procurei e usou. Aí nisso já encostou mais um. Eu falei assim, nossa, mano. Vai ter ímã assim pra polícia pra lá, né, meu? Não é a primeira vez que eu sou parado, né? Não de moto foi parado uma vez e de carro foi parado outra vez também. De carro o cara... É... Já comenta aí depois dessa parte que o que o cara falou quando o policial parou de moto? É de carro. Aí eu... Beleza, ele ficou lá conversando lá com o truta dele lá, tal, 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 tal. E daqui a pouco... Ele falou assim, cadê o seguro? Aí eu mostrei o seguro pra ele e tal. Ah, beleza. Ele falou assim, é, eu troquei agora de seguro, né? Eu tava na Gaico, né? Ele falou assim... Ah, você trocou? Eu falei assim, é, troquei. Eu tava usando a Gaico. Agora eu tô usando a Progressive. E... Bem conto, bem barato. Ele falou assim, você quer saber o que é barato? Aí ele falou assim, 4Mount. Só o 4Mount é mais barato? Ele falou assim, muito mais barato do que qualquer outro seguro que o Jacotem em todos os lugares. Ele falou assim, nossa, vou dar uma olhada, né? Ele falou assim, pode ir lá que você vai ver. Trocando ideia ainda, entendeu? Não foi grosso, não foi estúpido, não... Não falou... Meu, a educação da polícia aqui é... Fora de sério. Eu nunca fui abordado, tipo... Com tanta gentileza, entendeu? O cara parece que até é seu amigo na hora que ele te para. Não foi arrogante, não foi nada. Aí, beleza. Aí eu mostrei pra ele, ele pegou, chegou em mim e falou assim, ó... Eu vou te dar uma multa, um fixed ticket. Falei assim, nossa, fixed ticket? Já na hora eu já pensei no escapamento, né, mano? Falei assim, putz, ele vai me dar um fixed ticket por causa da porra do escapamento, cara. Aí... Aí ele pegou e falou assim, né? Vou te dar um fixed ticket, porque se eu te der um de velocidade, você vai perder um ponto na carteira. Então, como eu não quero que você perca um ponto na carteira, que não é bom pra você, eu vou te dar esse fixed ticket, que é pra você regularizar aí o... Pra você regularizar aí a parte da sua placa. Rapaziada, deixa eu pegar uma aqui e já volta aí. Aguenta aí. E aí, rapaziada, voltando aqui. Já passou algum tempo aí que... Parem a outra parte, que... Saí com... Com quatro delivery aí. E... Carreguei uns bagulho aqui na frente, que aí não deu pra... Não ia dar pra mostrar, porque daí o envelope tava na frente do... Da câmera, né? Então, aí eu queria, ó... Explicar pra vocês aí. Onde a gente... Né? Como é... Terminar, né? Da onde a gente parou. Que eu tava falando aí, né? Que ele acabou me dando um... Um fixed ticket. Que é um... Como se fosse uma multa aí... Fixa. Entendeu? Por causa da documentação que ainda não ficou pronta. Entendeu? Se parar pra pensar, ele foi muito camarada. Foi gente boa, porque ele poderia ter prendido o veículo. Porque a... Bem ou mal... Tipo assim, quando eles te dão a... A documentação... A provisória... Você tem trinta dias pra... Pra rodar, né? Legalmente, assim, vamos dizer. Na rua. Então, o papel que eles te dão dura... Trinta dias. É... Ele tem trinta dias, né? Que você pode... Utilizar ele aí... E pode andar pra cima e pra baixo aí. Entendeu? Então, ele foi muito gente boa nessa parte aí. Ele poderia ter prendido aí o veículo. E é aquilo que eu falo pra vocês. Esses dias atrás aí eu tinha feito o vídeo aí. Vocês viram, não viram? Pra vocês tomarem cuidado aí com polícia de moto. Os caras estão encarnados, mano. Encarnados. Eles estão aí realmente pra pegar... Né? O Traffic Violation, né? Que é os... Violações aí de... No dia a dia, no tráfico aí, né? Então, eles estão aí pra... Realmente correr atrás disso daí, entendeu? E eu não vi, cara. Se eu tivesse visto, pô... Se eu tivesse visto o maluco ali, eu não tinha feito essa merda, entendeu? De dar um... Eu nem acelerei. Thank you. Nem acelerei, entendeu? Eu saí, assim, normal porque... Tava dois quarteirões longe de onde eu ia fazer o... Meu picape, entendeu? Então, bem ou mal, eu tava de boa. Tava devagar. É que a moto puxa, né, meu? A moto, ela... Ela anda mesmo. Tiozinho, gente boa. Valeu, tio. Obrigado. De triumph. Então, é... Tem que tomar muito, muito, muito cuidado com esses malucos aí, entendeu? O maluco, eu falo assim, né? Os policiais, né? São gente boa, tudo. É, ele só para realmente se você fez cagada, alguma coisa. E eu fiz a cagada de... Numa área aí de... De 30 por hora, eu... Rodando aí 40, entendeu? Tava 10 milhas acima do limite aí. E... Eu não vi ele voltando atrás. Eu não olhei no retrovisor. Normalmente eu tenho o costume aí de... De olhar sempre aí, pô... O retrovisor, entendeu? Vocês podem reparar no vídeo aí que eu tô sempre olhando. Mesmo se eu tô de boa, se eu tô correndo, né? Sempre ando de... Olhando aí no retrovisor aí ao meu redor. Sempre. E já faço isso por causa de... Isso mesmo, entendeu? Polícia, né? Não sabe se tá vindo alguém... Atrás de você a milhão aí e tal. E acaba provocando um acidente, entendeu? Desculpa a tosse aí. Então fica meio complicado essas paradas, né? Mas até então, né? Tá de boa, né? E... Agora é com essa multinha aí que eu tomei, né? Esse aviso aí que é como se fosse um... Um warning, né? Que é um... Que é pra mim poder regularizar essa parte da documentação. Eu preciso voltar lá onde eu comprei a moto aí e perguntar pros caras. E aí, mano? Cadê meu... Meu tag, né? E meu registro que não chegou em casa ainda. Já vai fazer três, quatro meses já aí e nada de receber essa parada aí. Eu preciso receber. Tem que dar tudo certinho. Como eu tava com o seguro, com a habilitação, tudo certo, né? O policial não fez nada. Imagina se numa dessa aí você tá aí sem... Sem habilitação. Ferrou, né, meu? Você tá aí sem habilitação ou sem seguro, se ferrou, né? Você automaticamente aí vai acabar tomando um fumo maior aí. E vai prender, ó... A moto, é... Meu, vai ter dor de cabeça. Então já que vai andar, anda certinho. Paga o seguro, tudo de boa, entendeu? O registro não é culpa minha, entendeu? Não dá pra saber se é culpa dos caras lá da DMV. Ou se é culpa do... Do... Da Lambo, né? Que não mandou a minha documentação lá. Então, eu tava assim, ó. Aí eu acho que daí eu excedi, né? Porque daí eu joguei marcha em cima de marcha. Pá, quando vi tava 40 por hora. Ele veio e veio babando. Então, galera. Vamos andar aí com atenção aí que... A lei realmente, lógico. No Brasil eu sei que também funciona, né? Inglaterra, Portugal, enfim. Aqui... É que, às vezes, a gente abusa na hora errada, no lugar errado, né? E aí é onde os caras vêm daquele jeito. Então aí for dar uma aceleradinha um pouco mais forte aí, fica meio ligeiro aí, né? Principalmente aí pra quem não tá com a carta aí ou não fez o seguro ainda, tomar cuidado. Uma dessa roda facinho, facinho. Acaba com o rolê, acaba com o passeio, acaba... Às vezes tá usando aí pra trabalhar, como eu, né? Então, andar certinho aí e respeitar aí tudo, né? Desde os limites de velocidade e tudo, né? Poxa, tem hora que não dá, né, meu? Tem hora que a gente acelera. Ainda mais eu que gosto de acelerar, gosto de correr. Tanto de carro quanto de moto, eu sou meio alucinado. E tem o ímã pra polícia. Tem o ímã, não adianta. O pessoal vê eu de longe, ah, lá, aquele lá vai fazer merda. Vamos atrás dele. E aí, hein? Aí vem atrás e dá no que dá, né? Um dia a gente tem que aprender, né, meu? Não sei quanto, mas um dia a gente aprende. Ei, caramba. Então, tô indo ali no Burbank agora. Tava em Hollywood, né? Vocês viram ali que eu travessei ali, ó. Hollywood Boulevard. Ó, o tiozinho passou no vermelho mesmo. Nem aí. Tá nem aí com a paçoca. Então, vamos andar aí um pouquinho mais de boa aí. No meu tipo de serviço é difícil andar meio que de boa, porque... Quanto mais delivery eu fizer, mais picape eu fizer, mais dinheiro entra, né, meu? Então, fica difícil, né, tipo, respeitar a velocidade dessa parte. Se for ficar respeitando aí a velocidade, que nem aqui mesmo, só pode andar 35. O que você vai andar 35, ó? Difícil, entendeu? Você não vai fazer o tráfego em si mesmo, a parte assim, né, flui mais rápido do que isso. Não, no mínimo aí 45,50. Não tem jeito. E é o preço que a gente paga por tá aí na correria, entendeu? Infelizmente é assim que funciona, né? E o que aconteceu lá também é que, tipo assim, ele não tava com radar nem nada, ele veio já na bota, entendeu? Ele devia tá parado atrás de mim, na hora que eu saí, ele veio aqui, pegou, já saiu junto. Opa! Ele fez quarentinha, então vamos encostar esse maluco aí. E é bonito de ver, deveria ter tá com a câmera ligada, mas como eu tava ali pertinho pra pegar do picape, aí eu não passei, entendeu? Eu não passei ainda aí no picape ali, é, na hora que eu fazia o picape do delivery, eu desliguei a câmera, entendeu? Deveria ter deixado ligada ali até quase chegar, mas fazer o quê? Fazer o quê? O policial mandou parar, parei, encostei, entendeu? Foi rápido, na hora que eu olhei no retrovisor, encostei, já tem a setinha, já fui encostando. E a polícia tá por toda parte, mano. Os de carro, pelo que eu percebi, os policiais de carro aí não enchem tanto o saco, entendeu? Mas os caras de moto estão aí pra isso. Então vamos abrir o olho aí, rapaziada. Certo? Isso aí, for acelerar, acelera aí com cautela e já sabendo que pode dar um BOzinho aí, né? Vermesa? Isso aí, vambora. O dia não para, as contas não para, também não corre aí do dia a dia aí, ó. Já é 1h26, já rodei 9 milhas aí na reserva, parar ali no posto já, já, pra dar uma abastecida. É isso, só alegria. Vamos pegar um aqui e levar pra Sherman Oaks. Um pouquinho mais pro Vale, beleza? Isso aí, então. Então vai pegando os delivery, vai aparecendo os assuntos aí, vamos trocando ideia. Abraço e até já, rapaziada. Fui! E aí, rapaziada. Voltando com mais uma parte aqui. Acabei de fazer ali, ó, uma entrega. Foi de Santa Mônica pra Beverly Hills. E... Vou achar um lugarzinho aí pra gente parar aí, pra dar uma descansada aí agora. Que o... Descansada assim, né? Dá uma esperada aí pra ver se sai mais uma coisa que o patrão falou assim... O despatrão, o despete falou assim, ó. Dá um tempo aí que as coisas dão uma quietada aí agora. Sabe, beleza? Vou achar um lugarzinho ali, então, mais sossegado ali. Vem de ficar ali na empresa ali, né? Onde eu fiz a entrega. Achar um lugarzinho aí pra parar. Só pra ficar de boa esperando um pouquinho, porque... Já, já o... Chicote começa a estralar de novo. E vamos dar uma parada aqui, na sombrinha. Aqui no sol tá... Tá mal, hein? Tá mal ficar no sol aí esperando. Então, é... Até agora não aconteceu nada de interessante. Só isso mesmo. Tava aí esperando aí mais uma hora aí. Aí... Na hora que eu fiz aí o trecho, esperei aí, ô. Uns 20 minutos. Pra ver se o maluco... O despete, né? O maluco despete. Ia... Mandar alguma coisa. Não mandou. Aí eu dei uma ligada. Aí ele falou assim, ah, aguenta a mão aí que... Já, já... Te mando alguma coisa. Deu uma quietadinha agora, mas... Já, já eu te mando um aí. Acho que ele tava organizando os... Os delivery ali. Certo? E aqui é um pedaço da... Que chama, acho que Burton. Burton Avenue. B-U-R-N-T-O-N. Burton Avenue. E a mulher aí dentro do carro aí dormindo, ó. Como que dorme assim? Hã. Sabar, né? Sabar, gente doida aqui, mano. E... Tamo aí, né? Esperando aí. Bora ver se sai alguma coisinha. Vou sentar aí no chão aí. Dá uma esperada. E é isso aí. Só compartilhar mais esse... Mais um pedaço com vocês aí. Se sair mais alguma coisa, eu já volto a gravar. Ou se não, eu volto a gravar até dando uma boa noite aí. E isso foi um pedacinho do meu dia. Começamos o dia bem hoje, né? Começamos o dia aí, ó. Sendo parado pelo... Polícia. Vamos comentar aí, já que tá ligado. Eu ia comentar com vocês aí que... Essa não é a primeira vez que o polícia para eu, né? É a primeira vez de moto, mas já tinha sido parado de carro também. Quando me pararam de carro, eu tava... Buscando minha filha na escola, né? Tinha parado o carro na faixa vermelha, né? Que quando você vai buscar assim, ó. Na escola, lotado de gente, né, meu? Ou você chega cedo pra arrumar uma vaga. Ou não tem o que fazer. Você tem que ficar dando volta no quarteirão e... Enquanto a tarde eu descia pra ir buscar a Bianca, né? E eu peguei e falei assim, ah, eu dou uma parada aqui, ó. Tipo assim, um pedacinho do vermelho, meu. Um pedacinho do vermelho. Tipo, vamos supor que dessa faixa amarela aí, não sei se vocês estão vendo aí, ó. Até... Até o carro ali. Aí eu dei uma embicadinha ali. Aí, beleza, né? Aí quando eu olhei no retrovisor, sim, a polícia de moto também. Aí, ó. Aí, de moto, ó. Aí a tarde vem vindo com a Bianca assim e tal. Aí, tipo, e eu parado ali, né? Aí ele pegou e parou no stop sign, porque ele foi sair e uma pessoa atravessou na frente, né? Tipo, pra atravessar, ele deu passagem pra pessoa atravessar na faixa. E nisso, na hora que eu vi que a tarta Bianca já tava vindo aí no carro, a hora que a tarta abriu a porta e eu engatei a ré. Na hora que eu engatei a ré, entrou todo mundo dentro. Ele já parou a moto logo atrás do carro e já ligou as luzes, né? No que ele ligou as luzes ali... E eu já pensei comigo, nossa, também é uma moto porque eu tô parado no vermelho, né? Caramba, né? Isso já faz uns... Uns quatro, cinco meses que aconteceu isso. Cara, a mina... Caiu aí, eu não escutei ela sair, não. E... E aí, o que aconteceu foi isso daí, né? Vai, parece que chegou uma coisa aqui. Não. E... Fiquem ali, né, meu? Esperando, ele pegou, veio assim e tal. Chegou em mim. Perguntou. Você tem uma driver's license válida? Peguei e falei pra ele assim... Sim, senhor, eu tenho. O que que eu fiz? Né, já dei um de João sem braço, né? É... Falei assim... O que eu ia fazer, officer? Eu parquei em red, certo? E ele... Não. Aí eu peguei e dei a driver's license pra ele assim... Catou, olhou. E... O carro não tava nem com a placa ainda, se marcar o carro tava. Não, já tava, já com a placa. Aí ele pegou... Nossa, o menino tá ali dentro, né? Tinha caído de boca ali. E... Olha lá aí, ó. Então, aí ela... Aí ele pegou, né, e ficou... Ali do meu lado ali, tá, um pouquinho ali. Olhou pra dentro do carro e tal. Ele falou assim, não. Eu te parei porque... Quando... Antes das pessoas entram dentro do carro, você já me engatou a ré. Você não pode fazer isso. Você tem que esperar todo mundo entrar dentro do carro pra você pegar e engatar a marcha. Eu falo assim... Really, né? Tipo... Ele é... Ele falou assim... E se de repente você tira o pé do freio e o carro começa a andar e o carro passa por cima da sua filha ou da sua mulher? Eu é... Se parar pra pensar por esse lado, né? Fica difícil, né? Aí ele pegou e... Falou assim... Tem... Segura e a... Registration? Falou assim, tenho. Ali olhou, ele falou... Precisa não. Eu falo assim, ó... O negócio é o seguinte... Vou deixar você ir embora com um warning, né? Que é só um aviso. Toma... Toma mais cuidado. Não faça mais isso. E... Eu falo assim... Mas eu falei pra ele assim... Mas... Parei no vermelho aqui também, né? Me desculpe, né? Ter parado no vermelho. Ele falou assim... Não, quando vem buscar sua filha assim... Eu sei que não tem vaga nem nada. É melhor do que ficar... No meio da rua aí, né? Eu sei que você fez isso daí porque... Não tinha realmente onde parar. Então... Deixar você ir com um aviso aí. Não faço mais isso. Toma cuidado. Falei, tá bom. Obrigado. Entregou minha drive-lice de volta, pá. Né? Eu ia sacar ali a... A... A registration e a... E o inseguro, né? Não quis nem ver. Falei, tá bom. Aí acabou. Mas nisso, né? Tendo um diálogo em inglês, né? Se a pessoa não tem diálogo, né? Meu, em inglês... Aí fica difícil, né? Nossa, a mina... Caiu ali dentro, truta. Daqui a pouco eu dou uma passada ali... Dou uma filmada pra vocês verem. E... E... E aí é só isso, entendeu? Mas... Mas pra você ver... Os policiais de moto, cara... Toma muito cuidado. Eu falei, sempre falo... Toma cuidado que... Os caras não perdoam, não, né? Fez coisa errada... Os caras vêm em cima mesmo. Certo, rapaziada? Eu ia filmar ali, mas tem muita gente passando aqui, é... Às vezes fica meio complicado aí, né? Complica pro meu lado. Menino sendo filmado. É, ó... Eu tô ali dentro do carro, ali... Encaixou. Mas é isso aí, então. Aí... Fica assim. Eu não sei quanto... Quantos minutos eu ainda tenho pra... Pra gravar no total aí. Que... Tinha umas coisas no cartão que eu não descarreguei, né? Que a gente tinha ido... No Lava Rapto ontem. E lá no... No Pep Boys. E... Pra comprar umas coisas pra poder lavar a moda do Leandro, né? Dar um trato. E o Felipe também foi junto. Logo, logo eu já posto esse vídeo aí também. Firmeza, rapaziada? É isso aí, então. Aguenta aí. Até logo mais. Fui. E a minha não lhe ainda. E aí, rapaziada? Voltando aqui com mais um pedaço aqui. Outra parte do vídeo. Aqui a avenida onde a gente tá é Sunset. Estamos indo... Já peguei, né? Aqui na Sunset. Estou indo pra... Santa Mônica agora. Solzinho de frente. Tá judiando, hein? E... Vamos fazer a entrega lá perto da... Da praia de Santa Mônica. Mais ou menos perto, né? Não é muito perto. Perto, só que não. Aqui tá dando oito milhas. Vamos passar ali pelo... Bairro dos Bacana ali, né? Da Elite aí. E vamos ver qual é que é. Apesar que eu já mostrei pra vocês ali, né? Isso aí, então, rapaziada. Só mais um pedaço aí. Abraço e até já. Deu uma cortada no vídeo aí que tinha alguém me ligando. Não sei quem é porque desligou. Estamos ainda na Sunset Boulevard. Aqui pra baixo, aqui do lado esquerdo, que é tudo Beverly Hills. Aqui pra cima também, Beverly Hills. Aqui pro lado direito que a gente vai pra... Cold Water Canyon. Lembra da Cold Water Canyon? Filmei já um pedaço aí. Quem não assistiu aí, entrei nos vídeos anteriores e vê andando aí pelo... Pelo Canyon. E a gente vai virar na rua Whittier pra pegar o Wilshire Boulevard. É a maneira mais rápida de chegar até lá. Se for pegar pela freeway, vai tá lotado. Se a gente virar à esquerda em qualquer uma dessas ruas aqui, a gente cai lá em... Na Avenida Santa Mônica. Qualquer uma dessas aí, ó. Que é a paralela a essa, né? A Sunset Boulevard. Solzinho tá judiando, hein? Não tem jeito. A gente vai pegar de frente até chegar em Santa Mônica. Ó, essa aí já é o Z71. Motorzão, hein? V8, hein? Da hora. Filmar só um pedacinho das casas ali logo na frente ali pra vocês verem. Aí eu já corto o vídeo e... Se tiver alguma coisa interessante na Whittier, eu volto a gravar. O solzinho de frente destrói mesmo, hein? Eu tenho que ficar aqui porque... Vou virar à esquerda. Nem sei como é que vai ficar o vídeo aí, ó. O sol vindo direto aí na cara. Direto na lente aí, né? Deve estar dando aí um monte de lens flare, né? Que fica aqui um monte de bolinha na lente. Se a gente for reto aqui e seguir a Sunset aqui, a gente sai lá na... Pra cima da Westwood. O que que é a Westwood? Lá perto da UCLA, né? UCLA, né? UCLA, como muitos de vocês dizem. Eu não sabia que as companhias aí alugavam a Audi também, ó. Não tinha visto ainda, não. Aqui é o bairro dos... Dos meninos, elite. Só casão. Só casão. Qualquer rua que você pega aí é só mansão. Pode ver aí, ó. Naipo das... Das casinhas aí, coitados. Bonito, né? E aqui do lado direito, que acho que é um... Um campo de jogar golf. E aqui do lado direito, que acho que é um campo de jogar. Só o prédio que tá construindo, né? Tem um... Puto num prédio ali enorme ali, ó. Construindo. Faz tempo que tá construindo esse prédio aí, hein? Quanta sala vai ter no bagulho? Hã. Será que tem investimento ou não? Imagina. Logo atrás aí tá as torres gêmeas de Los Angeles, que eu já mostrei pra vocês. E ainda não assistiu? Também dá uma conferidinha aí. Não lembro qual é o número do vídeo aí. Não sei se é três ou quatro. Dá uma caçada aí. Dos vídeos do dia a dia. Não é da dica, não. É do dia a dia. É, eu poderia cortar esse maluco lá na frente, né? É. É. Semáforo demorado, cara Só porque eu falei Só porque eu falei Mais uma vez na Wilshire Certo, rapaziada Vou cortar o vídeo aí, senão o vídeo vai ficar Muito longo, já filmei um pedaço aqui Hoje já, vendo a Wilshire Esse é o trajetório que a gente estava Fazendo aí Diariamente Certo? Não dá Então Vou parar o vídeo por aqui E logo mais tem mais Um abraço e até já E aí, rapaziada Finalzinho de tarde já por aqui Cinco e meia Eu acho que essa é a última do dia Tudo vai depender Da hora que eu entregar essa Hoje aí Tudo vai depender da hora que eu entregar essa Se o patrão vai O patrão não O dispatch vai mandar mais uma Ou não Tudo vai depender Tudo depende aí do Do dispatch Thank you E aí vamos ver se Qual é que é, né Aqui Subindo isso aqui A gente está na Na sunset 8 milhas até chegar o destino Então Aí tudo vai depender aí do dispatch Se ele vai passar mais uma ou não Hoje não foi Dos mais busy, né Dos dias mais Movimentados Foi um dia legal Foi ruim não Mas Poderia ter um pouquinho mais De entrega Esse pedaço Que eu acho que Eu nunca filmei pra vocês Aqui da Da sunset, né Esse trechinho aqui E aqui a gente vai Faz a ligação lá Em Beverly Hills Aqui do lado direito Aqui já é a UCLA, né A UCLA, né Que todo mundo conhece UCLA Mais bonito UCLA, né Aí, ó Grande pra caramba Muito grande Ui, aqui está friozinho Rapaz, eu tirei por dentro Do casaco Aquela outra Aquela manta, né Que vem por dentro Que é uma capa Tirei ela Porque estava quente Hoje à tarde Na verdade já faz uns Três dias já Que eu tirei ela E agora E agora começou a esfriar Porque esse dia Estava quente demais Do nada Esquentou E agora Do nada De novo Esfriou Ontem já estava Friozinho, né A hora que a gente fez Um rolezinho ontem Mas hoje, ó Superou aí Um pouco o frio Ai, 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 ai Ai, ai, ai Obrigado E a gente está E a gente está Indo lá pro lado De Hollywood, né West Hollywood Estou pegando aqui Um trecho aqui Que é um pouquinho Mais rápido Do que Pegar ali Pela Santa Mônica Daria Pra ir Pela Santa Mônica Também, né Mas por aqui Ia ser Um pouquinho mais rápido Um pouquinho não, né Bem mais rápido Obrigado, tio Ixi, aqui não tem o que fazer, hein Aqui não tem o que fazer O tiozinho passou Lá de fora Malandrão, hein, tiozão Malandrão, hein Dormindo, filho Ele está dormindo Aqui é sempre uma confusão Porque o pessoal vai entrar Tudo ali pro lado de Bel Air Ali, ó Ali é uma ligação Que vai pra todo lado E tudo isso aqui é pra A fila pra entrar Na Beverly Glen Que vai também Lá pra cima Lá pro Do vale, né Lá do vale O que o maluco está freando aí Deixa eu avisar Troca de sujeiro De folha Por que será que o maluco está dando certo aí? Ele vai entrar em algum lugar Deixa eu falar, né Essa é a Sunset Uma boa escapatória aí Pra escapar aí do Do trânsito Como vocês podem ver Se a gente fosse ali pro lado Ali de Santa Mônica Não, esse lado de Santa Mônica Não, se fosse pro lado De pegar a Santa Mônica Boulevard, né Ia demorar um pouquinho mais Pegasse a Wilshire também Só que a Sunset Vai estar lotado lá na frente Lotado E ali é uma avenida estreita Eu não gosto muito de pegar ela Porque ela é uma avenida estreita Que o pessoal não abre O tamanho dessa casa aí Que linda A meta de esses caras Arrancar pro lado Do lado, né Meu Ainda já passamos Essa rua aí Hoje aí O Whitter Caímos lá na Wilshire Viu como é tudo interligado As avenidas aqui A partir do momento Que você Cacete A partir do momento Que você aprende A pegar essas avenidas aí Mais Movimentar Movimentar não As principais, né Você aprende a andar Em Em LA Aprende a andar Na cidade toda As avenidas aqui São tudo monstros Tudo grandes E ela liga De um ponto A A ponto B E travessa a cidade E vai de uma cidade Pra outra As vezes você não quer Nem pegar freeway Nem nada Você pega A avenida aí Ela vai atravessando Todas as As cidadezinhas Aí, né Cover City Venice E assim por diante Santa Mônica E aí Tá o hotel Beverly Hills Hotel Já peguei algum Pessoal aí Na Uber Já Já trouxe aí também Os carros Que saem daí É só Só Elite, hein Imagina os caras Chegando aí De Honda Fit Será que ficava Com vergonha Ou não Mas aí É só eles pedirem A classe mais alta Mas eles não querem gastar Mas acho que não era Um ricão Acho que era Algum funcionário Alguma coisa Estava indo trabalhar Cara, a bateria Aguentou hoje Bateria O cartão Também a gente Não fez muito vídeo Isso aqui Acho que vai ficar No máximo Uma meia hora Trinta e cinco minutos Aqui pra cima Aqui também Tem uns cânion Aqui também É só Só mansão Também Esse caso aí É tudo Gigante Aliás O que que não é grande Aqui, né Olha aí Certão, rapaziada É só aí Então Finalizar o dia Aqui Por hoje Chega, né É Estamos prestes A fazer o delivery Daqui a pouco Falta um pouquinho Aí Falta quatro milhas Mas Os pedaços Que já me acompanharam Hoje Esse trecho aqui Certo Então tá bom Espero que vocês gostaram Do vídeo aí Né Teve um conteúdo Nesse vídeo aí Também aí Não fazer merda Na rua Que a polícia Vem atrás E para Certo Mostrar que eles Não tão aqui De brincadeira Não Certo, rapaziada Então é isso aí Então Grande abraço A todos E Bom descanso A todo mundo aí E até amanhã Amanhã tem mais Fui Um abraço